Seu olhar Cor do mar Deseja Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Deseja Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu Da sua boca, deseja Louco de amor até Que coisa louca, deseja Deus da ceia do mar Me chama Que eu vou Deus da ditamaracá Me chama Que eu vou Amigo, como é bom te ver de novo Pois saiba que eu preciso de falar Falar da minha vida e os lugares onde andei Falar dos meus problemas e dizer por que voltei Amigo, você sabe que eu sofri Tentando encontrar um novo amor Pois saiba que eu sofri e não me canso Sou ainda uma criança A procura deste amor Pois saiba que eu sofri e não me canso Sou ainda uma criança A procura deste amor Eu sou um passarinho sem voar Sou a noite sem luar Sou rio sem ter água Eu sou o avião que não voou O menino que chorou O menino que estriou Com sua amada Amigo, como é bom te ver de novo Pois saiba Pois saiba que eu preciso de falar Falar da minha vida e os lugares onde andei Falar dos meus problemas e dizer por que voltei Amigo, você sabe que eu sofri Tentando encontrar um novo amor Pois saiba que eu sofri e não me canso Sou ainda uma criança Sou ainda uma criança A procura deste amor Pois saiba que eu sofri e não me canso Sou ainda uma criança A procura deste amor Eu sou um passarinho sem voar Sou a noite sem luar Sou rio sem ter água Eu sou um avião que não voou O menino que chorou O menino que sonhou Com sua amada Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nestas milhas E nestas milhas cheias de distâncias Meu blusão de cor Já se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Eu tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida ainda esteja a mil E o cara que transava à noite No danúvel azul Me diz faz sol Na América do Sul Nossos irmãos Nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concórdio Que vem vindo do estrangeiro No fim dos tempos saudades Como o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar E até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer Em outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, humor, praças cheias de pessoas E agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão Olha o concórdio Que vem vindo do estrangeiro No fim dos tempos saudades Como o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Você me deu o céu e as estrelas Me fez sua mente riqueza Me deu todo o seu amor Você me fez nascer seu menino Construir o nosso ninho Pra gente fazer amor Quem ama de verdade é quem sente Quando amor machuca a gente Sufocando o coração Por isso eu te falo claramente Esse amor que a gente sente É a pura ilusão Não faz assim Não diz que não Tempo perdido Sonho sem sentido Amor sem salvação Não faz assim Não diz que não Tempo perdido Sonho sem sentido Amor sem salvação Você me deu o céu E as estrelas Me fez sua mente riqueza Me deu todo o seu amor Você me fez nascer Ser um menino Construir o nosso ninho Pra gente fazer amor Quem ama de verdade é quem sente Quando amor machuca a gente Sufocando o coração Por isso eu te falo claramente Por isso eu te falo claramente Não faz assim Não faz assim Não diz que não Tempo perdido Sonho sem sentido Amor sem salvação Aqui vai um abraço Aqui vai um abraço de Pedrinho dos teclados A gravadora Gema A gravadora do sucesso Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Só no chão E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Esta página Da minha vida Talvez eu seja Do seu passado Talvez eu seja Do seu diário Do seu diário Do seu diário Arrancada Só no chão Sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Você veio chegando com seu jeito Invadindo o meu peito Despertando uma grande paixão Com este seu jeitinho de menina É isto que me fascina Toda vez que olho pra você Aí eu lhe entreguei Meu coração Mergulhei nesta paixão Foi por isto que sofri demais Você Só quis brincar que amou comigo E é por isto que eu te digo Nunca mais vou me apaixonar Seu jeito de amar Eu não quero Preciso de um amor Bem sincero Você não deu valor A quem tanto lhe amou Feriu me magoou Seu jeito de amar Eu não quero Preciso de um amor Bem sincero Isso é coisa da paixão Falou meu coração Amor Amor Seu jeito de amar Eu não quero Eu não quero Isso é coisa da paixão Falou meu coração Falou meu coração Amor 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 Cora Batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol, saio pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou o caçador, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Saio pra rua, sinto saudade. Gata selvagem, sou o caçador, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Um girassol do teu cabelo, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Um girassol do teu cabelo, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Um girassol do teu cabelo, batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, me imudiu, me imudiu e me deixou de fora. Você foi a culpada do meu samba em tristecer. Agora eu entrego os meus contos e vou dizer porquê. Você é mulher, é bonita, e eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Agora eu entrego os meus contos e vou deixar. Eu entrego os meus contos e vou dizer porquê. Você é mulher, é bonita, e eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Ai, eu vou embora. Adeus, amor, eu vou partir. Ai, eu vou embora. Eu venho longe, muito longe, bem distante. E só eu sei por quantas coisas eu passei. Andei na estrada da esperança e da saudade. Pra buscar felicidade, tantas pedras já rolei. Veio de um lado, de um rosto encantado. Era poeta, coisa que eu acreditei. Menina, moça, loucamente apaixonada. Numa noite ilumarada, por amor eu me entreguei. Uma criança pra cuidar de outra criança. Ela chorava e quantas vezes eu chorei. E cada porta que eu batia se fechava. E por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei. E quantas vezes, quantas noites, quantos outros. Por muito pouco, só pra não faltar o pão. Fui caminhando nas esquinas desta vida. Amarcando a dor doída. Eu e Deus a solidão. Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado. Alguém chegou, me deu a mão e me falou. E me queria sem ligar pro meu passado. Me queria do seu lado, para construir um lar. Casou comigo, deu o seu nome pro meu filho. Aquele gesto conquistou o meu coração. Amasteou-me em minha vida, devo a ele. Descobri ao lado dele, o valor de uma paixão. E pra quem hoje vive o que eu vivi. E pra quem hoje chora o que chorei. Quero dizer que após a noite mais escura. Mais cheia de amargura. Outro dia vai nascer. Se tudo passa, tudo vai passar. Não perca a fé, não par de sonhar. Quem sabe um dia a sua vida vai mudar. Seu dia vai chegar. E o amor vai remascer. E pra quem hoje vive o que eu vivi. E pra quem hoje chora o que chorei. Quem sabe um dia a sua vida vai mudar. Seu dia vai chegar. E o amor vai bem nascer. Quantos anos já vividos, revividos. Simplesmente por viver. Quantos erros cometidos tantas vezes. Repetido por nós dois. Quantas lágrimas sentidas e choradas. Quase sempre as escondidas. Pra nenhum dos dois saber. Quantas dúvidas deixadas no momento. Pra se resolver depois. Quantas vezes nós fingimos alegria. Sem o coração sorrir. Quantas vezes nós dormimos lado a lado. Tão somente pra dormir. Quantas frases foram ditas com palavras. Desgastadas pelo tempo. Por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo. Pra tentar sobreviver. Aparências nada mais. Sustentaram nossas vidas. E apesar de mal vividas. Tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras. Quem sabe rebuscando essas mentiras. E vendo onde a verdade se escondeu. Se encontra ainda alguma chance de juntar. Você, o amor e eu. Quantas frases foram ditas com palavras. Desgastadas pelo tempo. Desgastadas pelo tempo. Por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo. Pra tentar sobreviver. Aparências nada mais. Sustentaram. Sustentaram nossas vidas. E apesar de mal vividas. E apesar de mal vividas. Tem ainda uma esperança. De poder viver. Perce de juntar. E você, o amor e eu. Aparências nada mais. Sustentaram nossas vidas. E apesar de mal vividas. Tem ainda uma esperança. De poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras. A CIDADE NO BRASIL Hoje mais um dia se passou Fico aqui sem rumo desse jeito Coração batendo forte no meu peito a todo vapor E a saudade que ficou aqui dentro do meu peito Hoje mais um dia sem você Só dá vontade de fugir da vida Procurar uma saída Que não seja igual a você E que seja um pouco mais especial Vou procurar felicidade Mesmo que eu tenha que andar Vou procurar felicidade Vou por todos os lugares Eu preciso ser feliz Vou procurar felicidade Mesmo que eu tenha que andar Vou procurar felicidade Vou por todos os lugares Eu preciso ser feliz Hoje mais um dia sem você Hoje mais um dia se passou Fico aqui sem rumo desse jeito Coração batendo forte no meu peito a todo vapor E a saudade que ficou aqui dentro do meu peito E a saudade que ficou aqui dentro do meu peito Hoje mais um dia sem você Só dá vontade de fugir da vida Procurar uma saída Que não seja igual a você E que seja um pouco mais especial Vou procurar felicidade Mesmo que eu tenha que andar Mesmo que eu tenha que andar Vou procurar felicidade Vou procurar felicidade Vou por todos os lugares Eu preciso ser feliz Vou procurar felicidade Vou procurar felicidade Vou por todos os lugares Vou procurar vocês Vou procurar felicidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viver só sem ter você, meu bem Te amarei A CIDADE NO BRASIL Sei que tu não vais me deixar aqui, tão só te procurei Nem sei como encontrei você aqui, eu sei Todos sonhos que sonhei por ti, por mim, não suportei Viver só sem ter você, meu bem Te amarei A CIDADE NO BRASIL Amanheceu um lindo dia O som já brilha lá no céu Já preparei uma roupa bem transada, vou sair Já pus a minha bela calça jeans E eu ganhei do meu amor E quero ver um sorriso em cada rosto Cantando assim Ah, o amor venceu E assim direi Ah, vamos cantar Que é nossa vez Amanheceu um lindo dia Amanheceu um lindo dia O sol já brilha lá no céu Já preparei uma roupa bem transada, vou sair Já pus a minha bela calça jeans Já pus a minha bela calça jeans E eu ganhei do meu amor E quero ver um sorriso em cada rosto Cantando assim Ah, o amor venceu E assim direi Ah, vamos cantar Que é nossa vez Ah, o amor venceu E assim direi Ah, vamos cantar Que é nossa vez Ah, o amor venceu E assim direi Ah, o amor venceu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.